Bom dia, tudo bem? Rogério, bom dia. Gente, vocês estão vendo isso aqui atrás de mim, olha aqui. Tá tudo branco de serração. Eu vou preparar um cafezinho aqui e vou lá pra cima pra poder tomar esse café e mostrar pra vocês como é que é a coisa mais linda acordar com serração nesse lugar. Então, aguarde aí que eu já vou mostrar pra vocês já já, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 As minas laterais ficam de cerca, porque aqui a galera faz assim, entendeu? Então, não dá para você morar todo um terreno. Aqui é um outro sítio vendendo Grande, ali já está com o platô formado Provavelmente esse sítio deve ter nascente dentro Porque o outro lá que a gente mostrou para vocês tem E eu estou assim, gente, olha Nas catas também dessas pedras aqui Estou olhando enquanto eu vou lá Porque aí quando eu descer eu vou descendo as pedras Vou descendo as pedras para fazer a entrada lá O jardim, que vai ficar muito bonito Depois vocês vão acompanhar Essas pedras são pedras roladas A gente não pode no rio pegar Mas achando na rua não tem problema Pode pegar, entendeu? Aí eu estou catando, vou catar elas todas Para poder ir botando lá Toda vez que eu vier aqui para cima eu cato um pouco e levo Cato um pouco e levo E coloco lá embaixo Olha isso Aê galera, aqui que é o curral Aqui que é o curral que o Rogério veio Pegar o leitinho dele Já gritou lá para o homem lá O homem já 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 vai trazer para ele Para ele matar a saudade dele Do tempo Ai, escorreguei Do tempo de criança As cachorradinhas ali dormindo Gente, é um cheiro Aqui que é o curral Não vou mostrar não por causa das pessoas Vou dar uma desligada Depois eu mostro para vocês o leite Rogério Pega Tchau 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 Oi pessoal, tá quentinho Tirado agora da vaca Você não sabe a emoção que é Porque Cara Isso aqui me lembra a minha infância E cheirinho de curral aqui é muito bom Olha 10 reais, 2 litros de leite Muito barato Vaquinha te dá ali Quentinho, ó Ele tá quentinho aqui na mão Se você pudesse segurar aqui na garrafa Quentinho Que emoção Agora eu vou ferver ele E vamos tomar um cafezinho com leite Muito gostoso Leite natural Das nossas amigas vaquinhas Vamos lá E vamos voltar a serra toda, galera Vambora, pessoal Rogério com o leitinho dele da vaca Direto da vaca lá do curralzinho Todo feliz da vida Vai ferver o leite pra tomar Ter uma dor de barriga Mas tudo bem Vai acabar de barriga porque tem muito tempo que eu não tô Mais de 20 anos, eu acho Deve ser muito mais Eu tô com 53 anos, então deve ser mais de 30 Fala, pessoal Eu falei pra vocês que tinha muita serração Que muita serração era sinônimo de muito sol Só que não é, gente Tá chovendo Chuvinha gostosinha Por incrível que pareça Chuva mesmo É a primeira vez que a gente pega aqui no minicítio Já estando aqui com a parte aqui de baixo pronta É a primeira vez que a gente pega chuva aqui Primeira vez Aí me levou a crer que Essa árvore eu tenho que molhar ela sempre Porque ela não pega chuva aqui Só chuva de vento E eu tinha colocado a minha pimenteira aqui Pra eu Porque lá embaixo ela tá sofrendo muito Então aqui eu quero deixar ela num ponto Que ela pegue chuva E que ela pegue sol Porque eu tava deixando ela lá embaixo da árvore E não tá funcionando Não tá ficando legal Aí é bom que a gente vê aqui Como é que tá se comportando a chuva aqui Porque antigamente molhava toda a nossa porta Agora não molha mais Ô glória Mas gente, não repara não Porque Rogério ele sai espalhando tudo Rogério espalha tudo Rogério espalha muitas coisas Eu tenho que sair catando Ô bichinho pra espalhar as coisas é ele Nunca vi como é que pode isso Pendura meia na árvore Olha lá Ali ó Meia na árvore Vai espalhando o negócio Eu pego um troço junto Ele vai lá e espalha É uma benção mesmo E meu chinelo tá cheio de lama Não vou poder entrar aqui com o meu chinelo Vou arrumar um outro chinelo Pra eu calçar Porque Tá coisa Ele hoje ia mexer ali na fossa séptica Porque vai ter que botar o suspiro nela E vai ter que botar Lava Ali ó Tá vendo? Tem um caninho ali Tá vendo ali? Ali tem que fazer uma caixinha de passagem Pra água descer pra fluvial E tem que fazer aqui ó Tá vendo aquele cano branco ali ó Perto dela? Esse aqui ó Deixa eu ir aqui perto pra vocês verem melhor Esse cano aqui ó A gente tem que botar o T aqui Pra ligar a caixa de gordura ali Pra poder entrar pra lá E tem que cortar também Pra botar um suspiro Pro cheiro não vir pro banheiro Porque tá dando um pouco de retorno Então A gente tá Ele ia fazer isso hoje Só que a chuva já veio pra mudar Todos os nossos planos Então Aí fomos lá em cima Pegamos a Quando nós fomos comprar o leite ó Pegamos essa vara de bambu Pra gente tirar Essa praga Que tá pendurada aqui nessa árvore Tá vendo? Deixa eu botar um ganchinho Na ponta de vergalhão Vamos furar ali e botar E vamos puxar Essas ervas daninhas todas Porque isso daí Lastra, mata a árvore todinha Essa aqui ó Olha como é que ela já tá Tá vendo? Não comecei a colocar orquídea ainda Tenho que comprar orquídea Porque eu tô sem muda E a minha irmã Que tem muita muda Ficou de mandar pra mim É Cris Aí eu vou ver Se eu consigo ir lá Na casa dela Um final de semana desse Pra poder pegar as mudinhas Com ela Pra quando eu vier pra cá Trazer e já ir colocando ali Só que são mudas Que eu vou ter que ficar Molhando ali Vou ter que ficar molhando Porque ali não pega chuva Não pega nada Senão elas vão ficar Sofridas ali Botei umazinha lá No pé do IP Eu nem olhei Pra ver como é que ela tá Se tá brotando ou não E é isso gente Olha como é que tá Essa metade aqui Eu capinei da outra vez Aquela metade lá Eu não capinei Porque aquela ali Essa aqui Eu tenho que tirar Com a enxadinha Todas as raizinhas Desses matos Aí aqui Da outra vez que eu vim Eu fiz a metade do terreno Aqui Só que aí a gente recebeu visita Acabei não fazendo mais E tem que voltar Pra refazer isso aqui Pra tirar essas raízes E a parte de lá Tem que limpar ela Todinha de novo Tudo na enxada Que é pra poder A gente conseguir ir mantendo Porque senão O mato cresce demais E a gente aí Não consegue controlar E acaba tendo que pagar Pra fazer Porque a gente não aguenta fazer Então Continua com a gente aí Que a gente tá aguardando A transportadora Porque eles tinham ligado Avisando que não iam fazer Entrega hoje Queria fazer entrega Quarta-feira Hoje é uma segunda-feira E Rogério já faltou O trabalho Pra gente poder estar aqui Pra receber o sofá Pra gente amanhecer aqui Porque É muito tempo de lá pra cá Essa história aí Vocês já bem que sabem, né? É muito tempo de lá pra cá E a gente Ai, eu tô Meu braço tá cansado Peraí que eu vou desligar Pra trocar de Pronto Melhorou um pouquinho Botei no pau de selfie agora E o que que acontece É Eles queriam entregar Só quarta-feira Eu falei Ah não, gente Não entrega só quarta-feira não Porque eu não vou estar aqui Não vou poder receber E acabar tendo que devolver o sofá Porque eles não iriam Conseguir me entregar Ou seja Não é que eles nem conseguiriam não Acho que eles estavam tentando Empurrar eu mais pra frente Pra fazer outras entregas Mais rápidas Pra não deixar de entregar Tem um caminhão Passando ali embaixo Não, mas é o caminhão da água Da prefeitura Porque aqui a prefeitura entrega água Então eu tenho uma caixa da Nascente E uma caixa com a água da prefeitura Porque é essa caixa que vai pra ali Pro tanque E pra pia Eu não uso pra cozinhar E nem pra beber Nada disso E a da Nascente Eu uso só pra tomar banho Lavar o rosto Essas coisas assim Quando eu preciso de uma água Um pouco ou coisa Eu vou e pego ali Mas todas as duas Tem um resíduozinho de areia Daquele barrinho Que se forma dentro da caixa d'água A gente tá até procurando Pedra de enxofre Pra poder jogar Imagina o cabelo Depois disso Mas enfim A gente tá procurando Pra colocar Pra poder manter A água um pouco mais clarinha E é isso gente A gente tá aqui aguardando O sofá chegar Pra gente deixar ali preparado Ontem eu fiz as medidas Vocês viram né Pra fazer o projetinho dali Pra fazer a divisão ali do quarto Que vai ficar bem bacana Na época Eu até vou ver Se meu irmão Vem fazer pra gente Que meu irmão é muito caprichoso Aí eu vou ver Se ele consegue vir Que o nosso problema agora Tá sendo que é um carro De dois lugares Aí às vezes O Rogério tem que faltar Serviço pra vir Mas eu acho que eu consigo Também vir com ele Durante a semana Eu vejo com ele direitinho A gente bota no carro O dia que não tiver chovendo A gente vem Cobre né Com a lona direitinho A gente vem Traz o MDF Pra cá Eu pego um dia antes Na madeireira Boto no carro Trago pra cá E a gente vem no dia E faz a montagem aqui Aí eu vou ver Como é que eu vou fazer direitinho Entendeu O Rogério foi ali em cima Pegar uma muda de manga Que ele viu ali na rua Muda de pé de manga Ele não quis comprar enxertada Agora ele quer plantar Uma zinha Que ele viu na rua Ele foi buscar Uns pedras pra mim ali Porque aqui É serra Então quando chove Desce muita água E vem as pedras Aquelas pedras bonitas Brancas De cachoeira rolada Pedra rolada Só que aqui não tem Fica na rua Jogada E o caminhão depois passa E enterra Eu fui lá separar E pegar Pra poder fazer meu jardim Ali na entrada A entrada aqui pra baixo Porque haja pedra Aí eu tô catando devagarinho Toda vez que eu vejo Uma rumazinha Eu cato Tô trazendo pra cá Tô guardando ali Tem um outro lugar Lá perto do hotel Que eu ia também Que também tem pedra Vou ver se eu vou lá E cato Pra poder trazer pra cá E assim gente A gente vai fazendo assim Aí não chove mais Aqui na porta Tá ótimo Eu vou dar uma varridinha Aqui agora Porque aqui acumula Muita terra Tá vendo Muita terra Vou molhar aquela árvore ali Que ela tá sequinha Dá uma molhadinha nela E assim a gente vai Ajeitando aqui E mais tarde Eu volto aqui Pra poder mostrar Vocês mais alguma coisa E dar uma finalizada Nesse vídeo Tá? Então Já tá grande Tchau Gente, aí O Rogério foi lá Pegou o pezinho de manga E vai plantar ali Naquela partezinha ali A gente não sabe Se futuramente Ali vai ser um bom lugar Pra ela Mas enfim Como tudo a gente Tá aprendendo aqui Ele vai plantar lá Aí vocês vão falar Só o Rogério Trabalha não, gente Eu trabalho também Só que o Rogério Não me filma E eu filmo ele Ele não sabe Pegar o telefone Me via capinando Isso tudo aqui Foi o capneio Ele não pega o telefone Fá e filma Aí fica só eu filmando E como o meu tripé Tava quebrado Não tava colocando Pra filmar aqui Quando eu tava fazendo As coisas, entendeu? Mas daqui pra lá A gente vai acertar O tripé Eu já dei um jeitinho nele Já tá legal E a gente vai conseguir Mostrando pra vocês Em tempo real Tanto quanto O que um faz Como o outro Tá plantando lá Aí eu quero ver Se ele faz um comedor Também Porque tá vendo Essa pedra aqui Essa Os canários Vêm pra comer Mas aí tem duas Rolinhas folgadas Que elas batem Nos canários E não deixam eles comerem Aí eles começam A comer E vão embora Então eu vou pedir Rogério Pra fazer um comedor Com esse eucalipto Que tá aqui E vou pegar umas tábuas E pedir ele Pra fazer um rústico Simples Pra botar ali Só pra eles comerem Depois quando der A gente faz um melhorzinho Mais bonitinho Só pra quebrar um galho Por enquanto Aí galera Cortamos ali Aquela árvore grande Que tava ali Essazinha aqui Essa aqui Ela tava com uma praga Que ficava pendurada Ali na frente Nós conseguimos cortar Eu não mostrei pra vocês não Porque Ai eu tava cansada Cortando esses galhos Olha só Eu cortei Separei ali tudo Pra poder secar Inclusive isso aqui Que é a erva daninha Deixar ela secar Pra não lastrar Pra nenhuma outra planta Aí um dos troncos Que saiu dali Que tá ali no chão O Rogério vai fazer Um puleirinho Pra gente botar Um comedorzinho Pros pássaros né Aí a gente vai colocar ali Pra poder fazer E eu tô aqui Capinando Mais uma etapa Desci aqui Umas folhas Pra deixar secar Ali tem mais dois montes Fazendo aí Mais uma etapazinha Pra poder Capinar mais aqui Pra ir deixando O terreno Cada vez mais limpo As vezes a gente Não consegue mostrar Tudo pra vocês Porque é muito corrido Gente Muito corrido Mas acompanha aí Com a gente Já finalizou Já murchou Né Secou Essas Essas Esses matos Todo O comedorzinho Dos pássaros Ficou desse jeito Eles tão aceitando bem Eles tão vindo comer Aqui Aqui Já colocamos Hoje A pedra Tá toda vazia Fizemos mais Essezinho aqui Tá bom Então gente O vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Curta Compartilha Se inscreva Aqui no canal Tá bom Agora isso aqui A gente tem que eliminar Tudo isso Tá bom Tchau 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 Tchau